Seguinte, você que está aí, desesperado, que faz a academia um horário extremamente lotado e perguntando Se eu perder uma máquina, será que eu vou ferrar o meu treino? Calma, que agora eu vou trazer uma solução bem prática pra você Três exercícios hoje, no caso de ombro, que você pode fazer no mesmo lugar No caso, um banco flexível, que não vai prejudicar, pelo contrário, vai agregar muito no seu treino E por que eu tô falando ombro? Porque eu estou com uma pessoa que ama treinar ombro e me pediu um auxílio Com três exercícios práticos, rápidos e efetivos pra melhorar a qualidade do seu ombro Tudo bem, Xixu? Da hora que ele fez a câmera assim, ó Ele desceu a câmera dois andares, né? Tipo um declínio Pega aí, eu vou ter no mesmo enquadramento Pega, né? Hã? Se ficar na diagonal, acho que não Tipo colocar um pezinho, né? Sou Jess Cara, aqui você já é VIP, você tá ligado, né? Muito obrigada, a gente é só de casa Bora fazer mais um vídeo de dica pra vocês Eu amo treinar ombro, na verdade, eu acho que eu gosto mais de treinar superiores Entendeu? Sério? Porque de tanto leg day que eu já fiz com o Carlão A gente começa a pegar um certo ranço Nossa, levou pro pessoal, hein? Beleza Beleza, não? Tá bom? É brincadeira É sobre isso E agora a gente vai alugar um banco Pra você conseguir finalizar o seu treino no horário de pico Que é a nossa vida, né? A vida do brasileiro é assim Infelizmente, né? Existem situações nas quais Algumas academias tem uma demanda enorme de pessoas, tá? Então, por exemplo Você às vezes tá num aparelho Levantou pra beber água Voltou, já perdeu esse aparelho Ou às vezes você chega Todos estão ocupados, tá? Então nós vamos passar aqui com peso livre Três exercícios efetivos Trabalhando as três porções do ombro Frontal, lateral e posterior Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Bom? Então vem com nós Primeiro exercício nós vamos trabalhar porção anterior A parte da frente, tá? Então, primeira regra é vocês deixarem o banco Inclinado um pouquinho depois do 45 graus É o que nós chamamos de 75 graus, tá? Você, no caso, o que você vai fazer? Apoiar o bumbum aqui no banco Com o objetivo de deixar as costas totalmente declinadas Desse jeito, tá? Como que vai ficar confortável pra você? Se você sentir que você tá assim, ó Muito espreguiçando Pisa um pouquinho mais pra baixo Mais confortável? Mais Muito mais confortável, tá? Então a posição, pessoal Vocês têm que ficar em diagonal Só que confortável Se ficar muito pra cima Ao ponto de ficar muito estirado Desce mais um pouquinho o corpo Tá bom? Que vocês arrumam a posição O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, pegada pronada Vamos deixar aqui O ombro Sempre vai estar projetado pra trás Estufando parte do externo e costal As escápulas, ou seja, vão estar fechadas, tá? Eu vou começar com a pegada pronada Do lado da coxa E vou subir o peso Fazendo um triângulo Volto na pegada pronada até a coxa Só que quando eu chegar aqui eu não descanso Eu dou só um totózinho Pra falar que, ó Cheguei aqui no ponto base Pra subir E aqui Toda vez que vocês subirem os pesos Sempre ombro pra trás Pra baixo E peito estufado Quando vocês chegarem aqui Vocês vão dar uma paradinha de um segundo Um stop de um segundo Então vamos ver na prática Doze assim, ok? Vamos lá Um Dá paradinha aqui, ó Dois Estende o braço Isso Controla descida Foi Três E volta pronado Quatro E volta pronado Devagar Foi Cinco Dá paradinha lá em cima pra mim Para Seis Aí Para Sete Isso aí Para Oito Boa Estende o braço Nove Controlando É mais difícil do que parece Nove Dez Vamos cinco Trava Um Controla descida Estende o braço Dois É Controla descida Vem Três Descida é sua Bora Nossa, tá queimando muito C Vamos Estufa peito Trava Quatro Controla, controla Vamos, já é Um Dois Três Quatro É a melhor Nossa Cinco Soltou Meu Deus Eu nunca vi Três quilos virar trinta Nunca vai ser peito Ardeu bem? Ó Tem umas questões interessantes aqui Pra gente corrigir Tá? Tá Vocês viram Que em alguns momentos Obviamente quando tava pegando A Jess projetou A cabeça pra frente Ou pra trás O pescoço sempre A cervical sempre Em curvatura natural Então a curvatura dela Tá assim, ó Então ela vai manter o pescoço Assim Não projetado pra trás Muito menos o queixo Tentando encostar o peito Tá? Outra questão Por que que eu falei O direcionamento na perna? Pra quando ela subir E descer Ela vai ter um direcionamento Pro músculo não perder a contração Porque tem gente que faz isso aqui, ó Vem aqui Pega o impulso e Sobe Vem aqui Pega o impulso Brinca de gangorra Então esses detalhes Com certeza vão fazer diferença No seu treino Fazendo com que o seu deltoide Seja desenvolvido De uma boa forma E principalmente Você consiga fazer O seu exercício De uma forma prática e rápida Gostou? Nossa, muito Eu nunca tinha feito esse Nunca Muito provavelmente Se eu tivesse fazendo sozinha Eu teria pego o impulso aqui Sim Assim com a paradinha Fica muito fácil Sabia que dá pra piorar, né? Ai meu Deus Sério? Oxe Não gosta aí Ó, isso aqui não tá no vídeo Mas eu vou piorar pra Jess Pra ela entender Sobe aí Agora as pessoas têm mania De fazer isso aqui Certo? Certo Eu quero que você deixe aqui O máximo possível Desce devagar Desce devagar Fechado Até aqui Sobe Um Dois Sobe Três Controlando Sem pressa pra descer Quatro Devagar Até aqui Cinco Devagar Seis Devagar Seis Tá queimando muito Mais seis Vamos lá Eu sei, cara Pela nossa amizade Mais seis Te ajuda Vai lá Um Deixa assim, ó As pontinhas se encontram aqui, ó Dois Devagar Três A descida é sua Mais três só Um Boa A descida Dois Controla, 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 controla E Três Llorou? Ai Nossa Por que que a gente vira assim, cá Nessa Nesse ângulo Tá vendo que o seu deltoide Quando ele faz uma rotação, ó Ó Você deixa mais contraído Nossa É verdade, é verdade Por isso é bom Às vezes a gente colocar a mão na musculatura que a gente tá trabalhando Pra literalmente entender aonde que você quer chegar Pra atingir, né? Entende? Onde você quer atingir Como que seu músculo trabalha Às vezes quando eu tô parando Eu paro, faço algum exercício Eu toco no glúteo também Pra literalmente sentir se eu tô contraindo a musculatura certa Numa definição, isso é o estímulo sensitivo Onde através de vias aferentes e referentes Você conecta todo o trabalho de sinapse A comunicação entre os neurônios Na parte neuromuscular Pra onde você quer atingir Que é o músculo alto Nossa, Ciara Fiz ela gêna É graça, o que pede O que pede Não é vento quebrado, mas é estudado Bora pro próximo Que agora vai ser nesse mesmo banco Elevação lateral Próximo exercício Elevação lateral Vocês vão ter a mesma posição que vocês fizeram o frontal Então vamos lá Jess, deita um pouquinho Agora aqui nós vamos soltar o braço Lá atrás Pode soltar Isso Ai, que gostoso Bom, né? Relaxante, né? Sempre lembrando o quê? Quando você subir Eu quero que você pare um segundo Então aqui, ó Tá Pá Um Pá Dois Do jeito que você tá Pensa aqui Nós temos que manter os braços na lateralidade do corpo Tá Porque a tendência quando você subir É você jogar ele pra frente Tá Então assim Eu gosto sempre de direcionar Que você pegue uma referência Então sua referência é essa daqui Tá Um braço pra lá e outro braço pro banco Tá Você vai descer bem devagar Devagar, 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 devagar Subiu Dois Lembra da paradinha? Sobe Três Controla descida Bora Parou Quatro Parou Cinco Estica o braço Pensa abrindo uma janela Parou Seis Boa, Jess Dez Pá Sete Vambora A descida é sua Vem Oito Não deixa o punho rotacionar Vamos, vamos, vamos Parou Nove Descida Bora Dez Devagar, 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 devagar Mais duas Onze Controlou E aquela magia do Carlão no final Para aqui Cinco Quatro Briga Três Dois Dois Morri Meu Deus Caramba Eu não consegui Obtener uma força para pegar impulso Porque quando a gente faz elevação Pega outro pezinho para mim, por favor Quando a gente faz elevação lateral Isso é uma postura Que vem lá da época do Norton James Do Paulo Lima Até do próprio Sardinha Quando a gente faz ele Eu não estou falando que é errado, tá gente? É uma forma de Existem duas formas de você isolar muito o movimento Primeira forma é o quê? As pessoas fazem esse movimento Às vezes está pesando Às vezes pega o impulso Isso Como eu não pego esse impulso Ficando em antero-posterior Antero-posterior Uma perna na frente Antero Outra perna atrás Postero Flexiona a perna da frente O movimento Eu só jogo um pouquinho mais para trás Então Da lateral do meu corpo Eu jogo um pouquinho para a bunda Aqui é a posição que você está Então aqui, ó É uma forma de eu não ter como Entendi E outra forma Que é o que eu vou te falar Que sempre dá para piorar É quando a gente diminui o ponto Do ponto da pegada Então as pessoas fazem a elevação lateral Assim, ó Ah, foi aqui que você mencionou Que sai do glúteo? É essa mesmo Só que eu faço assim No banco? É A que você fez em pé agora No banco Entendi Entendeu? O que que é? Em vez de você fazer a pegada assim Eu deixo mais na ponta do dedo E quebro um pouco o punho Ficando esse movimento aqui, ó Ah, cara, não sei o que Faça Faça e depois você me fala como que é Vamos fazer a segunda vez Vamos Desse jeito aqui agora Tudo bem? Quero que você suba com o peso Se você quiser a gente diminui Não é problema, tá? Você É... Eu quero que você deixe o peso bem aqui, ó Sim? Isso Sobe e quebra o punho Assim, né? Assim Um É isso aí Pode tirar o dedão? Dois Pode, deve Três Sem pressa Quatro Sem pressa Cinco Sem pressa Lá em cima Seis Controla a descida Quebra o punho Sete Controla Vambora Oito Controla Nove Controla Perfeito Dez Controla Onze Controla O pescoço Dois Deu? Ah Ardeu? Bom, mais difícil também Mas é muito bom Eu acho que a questão mais importante É o quê? O que eu sempre falo Gente, isso aqui não é o melhor Não é o pior É uma variação São exemplos que você pode executar Caso Ah, eu tô fazendo aqui Não tô sentindo mais Aí eu vou pra opção de aumentar a carga Talvez aumentando a carga Às vezes a gente não consegue Ter o alcance 100% da musculatura Alvo Então a gente faz as variações É literalmente uma variação diferente Porque antes eu fazia literalmente Elevação lateral assim Sim, eu lembro Né? Com o cotovelo Semi-flexionado E quando eu começava a pesar Eu dava aquele impulso Comecei a fazer elevação lateral Da forma como você ensinou Saindo do glúteo Exatamente Eu não consigo mais pegar a mesma carga Que eu pegava antes Que bom Temos uma boa aluna Parece que eu sinto muito mais A musculatura assim É a frase que eu sempre falo Não pega peso pra ficar forte Fica forte pra ficar peso Ah, moleque Tá vendo? Já o jargão do pai Mas é o que eu falo Quando você faz novas variações De técnicas Não vai ser com a mesma carga Que você pega Diminui a carga Pra pegar a técnica Pra depois você Ir fazendo a questão Do aumento da carga Cheio de volta Agora nós vamos Pra onde você tem dificuldade Que é o posterior de on E é uma das musculaturas Que eu acho mais linda Deixa muito bonita As costas Sim, marcadinho na hora Põe o vestido Nossa, fica lindo É sério Não pulem Os posteriores de ombro Eu tenho dois exercícios Pra você Que você vai gostar Com dois quilinhos Tá aqui Os dois quilinhos O terceiro e último exercício Agora pra atingir A porção do posterior Tá? Agora nós vamos aqui Desinclinar o banco Deixar ele No reto Nós vamos fazer Esse trabalhinho aqui Cheio Você vai segurar Pronado Tá? O braço vai ficar Semi flexionado Aqui Abaixa um pouquinho Mais o pescoço Aí Você vai descer Até mais ou menos A direção da rodinha Subir E parar um segundo Um Desce devagar Vou soltar Tá bom? Foi Dois Não, Adam Joga ele pra cima Vem Segura Três Segura Não esquece Trava Quatro Devagar Devagar Aqui você tem que brigar muito Trava Cinco Devagar 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 Vem Nove Segura Briga Dez Quero mais cinco Desça Fecha um pouco mais O movimento Sobe Trava Três Devagar pra descer Vem Quatro Devagar pra descer Travou É normal É normal ativar a minha lombar aqui É normal ativar a lombar aqui Porque quando tá pesado Uma porque você tá meio que sem o apoio da parte da caixa torácica Outra que quando você vai fazer a força Tá começando a pesar Você começa a fazer um tipo de contração pra fazer a alavanca Aí vai radiar pra onde? Exatamente Vamos lá Não, mas eu não senti de um jeito ruim Eu senti que eu ativei por... É... Pra pegar força mesmo Que na verdade é assim Esse exercício você faz no banco inclinado Eu só... Eu inclino ele assim e faço assim Nós vamos fazer agora na segunda Porque eu pensei justo na questão Porque assim Mulheres que tem prótese Dependendo do exercício que você faz projetado pro banco Machuca a prótese Você entendeu? Então eu coloquei pra ver se daria um pouco mais de conforto Então agora a gente vai inclinar e ver como é Ainda inclinado eu sempre confesso É... O que que eu gosto de fazer Em vez de ficar com as perninhas assim penduradas Ajoelha no banco e cruza as pernas Eu gosto muito de aprender variações que eu nunca nem fiz De uma forma diferente Porque a gente às vezes tá acostumado sempre com o mesmo Entendeu? Então quando a gente tem a percepção de novos estímulos Cara, parece que a gente até treina mais animado, né? Nossa, com toda certeza É que nem eu assim quando eu recebo um protocolo novo do Pacho Tipo assim, eu já fiz todos os protocolos do mundo possíveis, eu acho Mano, fiquei nove anos com o Júlio Balestrinho Mas quando o Pacho passa Que seja dois exercícios diferentes Eu já falo Nossa, que da hora É uma coisa nova, né, cara? Tudo que é novo vai te estimular Te dar mais ânimo, entendeu? Seja no seu treino, seja na sua dieta Então sempre Tente agregar mais aos seus treinos É o que eu sempre falo pra vocês Dê mais estímulos diferentes Porque assim Você não fica naquela coisa monótono Porque tudo que é monótono É muito chato Com toda a vida Você fala, ai meu Deus, de novo, não sei o que Você até meio que vai já desanimado Né? Isso conta pra você também não ter um parceiro de treino Parceiro de treino, um puxa o outro Alguém pra te puxar o treino Eu mesmo, por exemplo, não gosto de treinar sozinho Preciso de alguém ali junto comigo Porque dá o desafio, dá o estímulo, né, mano? Tem a partida da fofoca Cara, hoje tá junto Vamos Mas nós não vai dar certo Não dá que a gente fofoca Tem que ser três horas Uma hora e meia de fofoca Uma hora de treino E meia hora de, tipo, resenha de tristeza Não, meu Deus Fazer o mesmo movimento Você vai ter o banco como referência Doble o braço um pouquinho Aqui, isso E você vai fazer aqui Segurar Só que você abaixa muito Um, dois Excelente, gente Um, dois, três Um, dois, três Ele tá parecendo a Samara, né? É, um pouquinho Vamos lá A gente boa Sete Controla Até aqui Oi Até aqui Vamos lá Três Quatro Vamos Muito bom Muito Passar mais um Tá Pra você Também trabalhar Uma variação de posterior Descanse um pouquinho Que eu já vou emendar agora Tá bom? Mais um Esse seria com o banco deitado Vamos ver se inclinado sai Pra qualquer coisa eu deite o banco Tá bom? Você vai fazer Abaixa Tipo uma elevação lateral Devagar Devagar Três Tá sentindo aqui? Três Três Tá Tá Esse mesmo Vai lá Quatro Cinco Joga pra trás Seis Tem que sair daqui É Sete Tem que sair daqui Oito Força ele pra trás Pra não cair Entendeu? Nossa É bem difícil Esse hein Joga ele pra trás Joga ele pra trás Joga E volta aqui Joga ele pra trás Joga Não deixa o peito A tendência é fazer isso aqui Não deixa cair Joga ele pra cima Sentiu ele cair E joga ele pra cima Pra cima Isso Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Você tinha feito? Não Certo Tremendo Deixa do lado do corpo agora Vamos Não precisa de engajamento Não Vem esquema Vou sair daqui Isso aqui é posterior também Tá pronto Vai lá Aqui E volta aqui Vai lá Tirou a mão Lascou Não É muito pesado Nunca na minha vida Ó Na sua defesa Eu já tive clientes Homens que faziam com 1kg Tem dois aí Acho que a sua base seria com 1kg pra começar Então eu tô bem Eu acho Tem muita pessoa que tem dificuldade em ativar o posterior do ombro Eu conheço acho que são 7 exercícios Só pra posterior de ombro Aqui mesmo Aqui é um exemplo O exercício do arco-íris Você pega aqui Você faz tipo um arco-íris As pessoas tem mania de fazer isso aqui Não é? É o que eu faço O certo do posterior é aqui Joga pra cima E traba Encaixa Olha o do arco-íris Volta aqui Faz um arco-íris E trava Porque as pessoas tem mania de fazer isso aqui As vezes é tipo Travado Parou Movimento vem De cima Termina embaixo Vem de cima Vamos mais contratos pra posterior Mas vai ficar pronto o vídeo Treinos de posterior Como ativar A gente quando vem aqui A gente grava vários vídeos Só que agora A gente tá encerrando de ombro Que nós fizemos aqui em um banco Com vários halteres Eu acho que eu já treinei Já deu pra ser um treino Nunca Você tá doido Isso aí foi o básico Tá queimando Você é louco Tá queimando Você passou a verificação Tá queimando Vamos fazer o seguinte A gente vai marcar um treino de ombro Tá Onde a gente vai fazer assim Tentar fazer Por exemplo Cinco melhores exercícios Pra frontal Cinco pra lateral Cinco pra cima Perfeito A gente consegue fazer isso Agora E agora Um breve leg day com a gente Dá tchau Se despede aí Fecha Tchau Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo E bora pro leg day né Não estou preparada Mas temos que ir Um super vídeo Tchau